Hoje eu vou te dar 10 dicas pra você começar bem em Superfuse, vem comigo que é depois do break E aí galera, Radomance é na área e hoje eu tô no hype do Superfuse, mas eu tive acesso antecipado Então eu vou te passar algumas dicas que talvez o jogo não seja muito claro Lembrando que Superfuse ainda tá em Early Access, então os tutoriais e algumas mecânicas estão um pouco bugadas Durante o vídeo de hoje eu vou te dar dicas que são do básico até umas dicas que são extremamente importantes para suas habilidades e builds Então vem comigo que a gente já vai começar Falando em bugs, vamos seguir pras nossas primeiras dicas que são alguns bugs que já são conhecidos do Early Access Pra começo de conversa, o Tecnomante, a classe de Summoner, tem algumas passivas bugadas e os valores ali não estão corretos O que isso quer dizer? Nada vai mudar pra você, você vai ter que pegar algumas passivas ali pra progredir durante a sua jornada como Tecnomante Porém, algumas delas estão com valores errôneos Pode acontecer também das suas Summons bugarem Bugarem do tipo você tem mais Summons do que aparece ali ou você tem menos O que você faz? Muda algum Fuse quando você estiver lá dentro Tá faltando Summon ou tem mais Summons do que você deveria ter? Vai na sua habilidade de Summon, aperta o S, vai ali na sua habilidade Troca algum Fuse de lugar Não precisa fazer nada, só troca de lugar que ele vai dar uma resetada naquilo ali e vai colocar a sua habilidade do jeito que ela deveria estar O outro bug conhecido e esse afeta todas as classes é Sempre aceite as recompensas de todas as sidequests que você fizer Por que eu tô falando pra você sempre aceitar? Eu tô falando sempre aceitar de primeira Se você deixar pra depois, pode acontecer daquela recompensa ter Sumido Isso daí é um bug e os desenvolvedores já sabem disso, já estão trabalhando pra resolver, tá gente? Não é um negócio que vai matar o seu progresso no jogo não A quest ela continua sendo entregue, então não se preocupa que você não vai ficar preso na história Mas o cara que te deu a quest pode passar a mão grande na sua recompensa Então, recomendação, vai entregar a quest, já escolhe alguma coisa ali e pronto Não sabe o que escolher? Faz que nem eu, pega sempre o mais caro Porque você vai precisar de dinheiro depois E falando em dinheiros, sempre compre cargas e recursos Poção de cura e mana em Superfuse funciona de uma maneira quase igual a Diablo e outros jogos de ação Estilo Poi, na verdade Cada uma dessas poções tem um uso único que tem o Kundal Porém, você tem certas cargas que você deixa no seu inventário E essas cargas vão recarregando as suas poções sempre que tiver o espaço ali pra elas Apesar do jogo dar bastante dessas cargas espalhadas depois do combate Eu sempre pego o máximo possível Se você tiver menos do que um stack cheio, ou seja, 20 dessas cargas Compre mais delas nas lojinhas Mais pra frente, os combates e o seu uso de energia vai ficar muito alto Você vai precisar desses recursos no meio dos combates mais pra frente E principalmente se você precisar fazer uma cura excessiva Ou usar mana e recursos diferentes Sempre tenha um stack pelo menos de 20 cargas pra fazer qualquer coisa E agora uma dica bônus pra você A minha recomendação pro início é sempre cura, energia, um híbrido Que é aquele roxinho E uma de velocidade, que é aquela verde Ou uma de armadura, que é aquela amarela Eu particularmente prefiro usar a de armadura Que vai me dar mais resistência para os inimigos que estão colando em cima de mim Do que a de velocidade A de velocidade é boa pra quando você tá farmando ali Mas a minha recomendação é essa Assim você fica bem e pode usar duas curas ou duas mana simultaneamente Por que eu tô querendo dizer isso? Cada vez que você usa a cura ou a mana, você tem um cooldown Porém, se você usar a híbrida, que não é a mesma coisa Você pode acelerar a sua cura ou acelerar a recarga de mana Então é sempre bom você ter pelo menos a cura, mana e a poção híbrida Óbvio que algumas builds não vão usar tanta mana assim E você pode colocar outra coisa ali Agora para a nossa próxima dica Vamos para a Cadala Espacial Existe uma NPC que não é a Cadala Mas é a Cadala, né? Ela te vende coisas aleatórias Isso daí acontece desde o Diablo 2, gente Não tem nenhuma novidade aqui Porém, a novidade é que realmente pode ter muita coisa boa aqui E você pode saber o que mais ou menos vai vir ali A primeira coisa que você pode ver Dá uma olhada nos seus itens que estão ali na lojinha E veja os níveis de atributo base Esses níveis de atributo vão te permitir saber mais ou menos o nível Que vai estar aquele item ali E outra coisa é que você pode achar muitos fuses aqui Muitos não, mas alguns de vez em quando você pode achar E se você não achou o que você queria Não precisa gastar dinheiro ou comprar tudo Basta você sair da lojinha e voltar e falar com ela de novo Ela vai dar aquela resetada E você pode fazer isso quantas vezes você quiser Agora, uma dica importante Se você estiver jogando multiplayer A loja é para todo mundo Então se você sair e resetar E alguém estiver navegando na loja Vai resetar para ele também Então coordene com seus amigos no jogo de multiplayer Para vocês não se matarem ali Tentando pegar as coisas da cadáver espacial E aproveitando que a gente está falando de itens Vamos para a nossa próxima dica Identifique os seus itens antes de vender Essa daqui é uma clássica Gente, todo jogador de RPG de ação já devia saber disso aqui Mas se você é novo no mercado Lembre-se de identificar os seus itens para poder vender Você não precisa fazer isso Você pode vender pelo valor que ele está ali Porém, se você identificá-los Você vai receber geralmente um extra Porque o item vai ter novos atributos E ele provavelmente sempre fica pelo menos 50% mais caro ali Então é muito melhor porque você faz muito mais dinheiro assim Óbvio que você não precisa identificar Mas se você é zelotinho de verdade Você já está estacando de identificadores Então você não vai ligar de gastar um ou dois na hora de vender E agora vamos para nossas dicas de combate Primeira dica parece besteira Mas é bom você se ligar nos níveis dos inimigos Durante a campanha você pode passar para áreas bem mais difíceis E o jogo não te trava ali não Ele permite que você continue Então veja o nível dos inimigos na barra de vida No geral você vai durante a campanha encontrar alguns inimigos Que são um ou dois níveis maiores do que o seu Porém se você acelerar bastante a campanha E não fizer um grindzinho ali Ou não fizer side quests Pode chegar um ponto que os inimigos estão de 5 a 6 níveis mais fortes do que você E você vai passar um apuro Você pode notar isso na barra de vida dos inimigos Aparece ali o nível que eles estão Outra coisa lógica para você notar isso É que você vai causar menos dano E vai tomar muito mais dano deles Então Zequinha Toma cuidado para você não pular numa piscina que é funda demais para o seu personagem Continuando nas dicas de combate A nossa próxima dica é Cuide dos profanadores e dos inimigos à distância primeiro Essas devem ser as suas prioridades onde combate o Superfuse Por quê? Enquanto tem muitos inimigos que vão colar em você e te encher de porrada Efetivamente toda classe tem como lidar com esses minions de maneira mais fácil Agora os inimigos distantes sempre vão causar muito dano e sempre vão ficar longe A IA desse jogo faz os inimigos distantes de longa distância ficarem realmente de longa distância E fugirem de você se você estiver chegando perto Então a minha recomendação comece por eles Se tiver um profanador começa por ele primeiro Porque os profanadores são aqueles que criam outros inimigos Eles sempre criam os inimigos de curta distância e no seu pé Então tome muito cuidado e priorize os seus alvos na hora do combate Obviamente que vai chegar um ponto que as suas habilidades vão estar limpando quase tudo na tela Sim Mas no começo priorize os inimigos à distância Agora a dica mais importante do jogo Mude as cores do seu personagem Você pode falar com a Frida para mudar as cores do seu equipamento Lembrando que isso é de graça Mas ele não fica salvo para os seus futuros equipamentos Ou seja, se você trocar de equipe Você vai ter que recolorir aquele equipamento E agora para as nossas próximas dicas a gente vai falar dos seus personagens Os atributos e as melhores dicas das habilidades Começando com conheça os seus atributos Superfuse conta com 3 atributos básicos para todos os personagens Força, que aumenta o seu dano físico e a sua armadura Reflexos, que aumenta a sua precisão e a sua evasão Isso aqui é ótimo principalmente no começo para você acertar os seus ataques físicos E poder, que aumenta o seu dano elemental e a sua energia máxima Cada classe já tem as suas builds atreladas Então você não precisa se preocupar em gastar esses pontos não Não é que nem Diablo 2 que você podia gastar no lugar errado Não, cada classe quando você subir de nível e gastar nas suas árvores de habilidade Você já vai ganhar um ponto aqui ou ali Porém é bom você conhecer esses atributos Para você poder customizar na hora dos itens Aí você vai ver que o item tem mais 2 de poder ou mais 2 de precisão Esse tipo de item é o que você vai utilizando para customizar e melhorar a sua gameplay Falando em melhorar a sua gameplay, vamos falar das habilidades Cada habilidade tem um nível que é limitado pelo nível do seu personagem E o que eu estou querendo dizer com isso? Que não adianta você tunar tudo numa skill só Porque você vai acabar não subindo a sua skill de nível Cada habilidade tem no lado esquerdo ali o nível dela E aparece o pré-requisito para essa habilidade subir de nível Chegou no nível da sua habilidade No nível máximo, onde você vai realmente precisar Chegar com o nível do personagem para subir ela de nível Em vez de você gastar tudo ali Coloca alguns pontos, alguns fios em outras habilidades Principalmente no começo Você tem várias habilidades que vão te dar uma gama melhor de trabalho Várias habilidades que estão em um nível adequado para o conteúdo que você está fazendo Sem ter que desperdiçar pontos Então você vai ter habilidades fortes que vão dar conta do recado E vai ter aquela maleabilidade E assim você testa também novas builds Essa é uma coisa que o jogo não te explica Mas que é muito importante você saber Agora falando em coisas que o jogo não te explica E é extremamente importante Cada fuse tem propriedades aleatórias Assim como os itens Cada fuse que você pode pegar ali Tem propriedades aleatórias E você pode conferir o mínimo e o máximo Quando você estiver equipando elas Por exemplo Split ou Fork Podem se dividir em dois ou três projéteis E você pode conferir esses status Dentro da própria fuse mesmo Para saber se ela está no máximo Se ela está no mínimo Ou você está deixando a desejar E outra boa dica Na hora de customizar as suas habilidades É que você pode girar os seus fuses Se você usar a roda do mouse Você vai dar uma giradinha na fuse ali Então você vai poder encaixar ali na grid De maneira mais legal E além disso Você pode conferir mais de Superfuse Nesse vídeo aqui Novamente eu sou o Adomance E muito obrigado pela companhia E a gente se vê no próximo Hashtag beijo me liga